BB Seguridade e Caixa Seguridade, duas das melhores ações da Bolsa de Valores no momento para quem pensa no longo prazo, na aposentadoria, ações baratas, perenes. Vamos ao vídeo, mas antes deixa seu like e se inscreve no canal. Primeiro eu vou falar aqui da minha carteira e daqui a pouco eu vou falar sobre essas empresas. Então hoje eu fiz um aporte de mais 30 ações na Caixa Seguridade, mais 10 no Bradesco, que também aliás é ótima opção no momento. Então eu só tinha em dezembro apenas aportado dividendos, então esse aqui veio do meu bolso, primeiro aporte do bolso em dezembro, primeiro mês aí eu segurei um pouco mais os aportes para tentar guardar para 2022, que deve ter bastante oscilações. Mas enfim, comprei aqui essas oportunidades e caso caia amanhã posso abrir a sessão e comprar mais, Caixa Seguridade e mais até Bradesco. Então a minha carteira de seguros aqui, tenho diversas ações, mas a carteira de seguros está composta aqui com 57% de BB Seguridade, 32% de Caixa Seguridade, que eu venho aportando mais agora recente com essas quedas. E aí tem a Porto Seguro com 8%, Porto Seguro também é uma oportunidade excelente, mas ela vem em quedas muito fortes, está até difícil escolher um momento de compra para ela, mas está aí bem barata. em relação ao seu histórico de preços. E temos aqui a Sul América, que depois de quedas infinitas também parece ser um bom momento. Para quem pensa no longo prazo, ela agora sim parece ser bastante interessante, embora eu ainda prefira a Caixa Seguridade. Então vamos agora falar do momento dessas duas empresas. Quando a gente começa aqui com a Caixa Seguridade, o que foi o vilão da Caixa Seguridade em 2021 foi a pandemia realmente impactou nos sinistros. Olha a diferença aqui entre sinistros com e sem pandemia. Eles alertam aqui que teria um lucro, ao invés de apenas 2,6% maior, teria um lucro de 16,4% maior em 2021 se não fosse a pandemia nesses nove meses aqui iniciais. A gente vê outro ponto positivo na Caixa Seguridade foi essa transformação aqui. Então eles têm aí a Caixa Corretora agora, mudando o esquema de parcerias todo. Isso tudo aqui trouxe, em parte desses nove meses, principalmente no segundo trimestre, um custo mais elevado. Então artificialmente deu a impressão que a empresa estava perdendo os custos de controle, mas não, ela está aí se reformulando. O mercado, sim, parece que esperava já uma redução no custo do terceiro trimestre, não houve tanta redução assim, mas eu ainda acredito que vai estar se ajustando isso aos poucos, não é assim da noite para o dia. Mas o que interessa mais ainda é a parte do operacional, que vai muito bem. Então o que nós temos até agora é a pandemia que vai se controlando, os custos e toda essa reorganização da empresa que vai aí dando resultado aos poucos, inclusive não só nos custos que tendem a melhorar daqui a pouco, como também no operacional. E dando uma olhada no operacional da Caixa Seguridade, divulgado agora em dezembro, que vai até outubro, nós temos as contribuições mensais da Previdência. Esse azulzinho escuro é o 2021, está acima dos anos anteriores, as mensais. A gente vê as reservas que tem, está acima de anos anteriores, então bem acima até de 86 no ano passado, agora em 54. Então está muito bem em Previdência a Caixa Seguridade. Na arrecadação aqui, provisões de capitalização, é uma linha que vai oscilar mesmo para todas as seguradoras. Eu tenho uma preocupação com a bebê Seguridade, mas ela vinha bem, veio forte, deu uma leve reduzida nesse mês, mas ainda está acima de 2020. Vai ser difícil ficar acima de 2019, mas aí está em briga, está na briga. Então está ok aqui a capitalização. E quando a gente vê aqui a parte de habitacional, residencial, prestamista e vida, nós vemos o habitacional acima, olha só a subida acima dos anos anteriores, a gente vê o residencial acima do ano anteriores, aí brigando forte aqui com 2020, mas ainda assim acima. O prestamista nós vemos acima, na verdade o prestamista nós vemos abaixo, por quê? Porque o prestamista teve aqui o Pronamp, tá? O Pronamp deu uma impulsionada nos resultados aí de 2020. Foi um incentivo, né? E agora acabou esse incentivo, então volta a vida real e a vida real é essa aqui, né? Então está aí em linha, né? Com 2019, a gente compara com 2019, então está aí ok também o prestamista. O vida está numa briga também séria aqui com o ano anterior, mas está aí acima, né? Então ele está positivo, cara, em todos, né? Vida está bem, residencial está bem, habitacional está bem, prestamista teve aí esse momento diferente aí no ano 2020, a gente tem que relevar isso. E aí falando em sinistralidade, olha só, está aqui a chave do segredo aí que a empresa vai ter bons resultados no próximo trimestre se continuar o resultado aqui de outubro, né? Olha só, a sinistralidade saindo de 30 para 19, no consolidado, no habitacional, teve uma queda forte, 39 para 18, prestamista também teve queda, e vida também teve queda. Então, cara, está diminuindo bastante a sinistralidade já por conta aí da melhora do quadro da pandemia. Então vamos ficar de olho na pandemia, porque ela pode, sim, prejudicar a caixa de seguridade, mas assim, não vai ser o fim do mundo, né? A gente está comprando uma empresa muito boa em fase de transformação e barata, empresa de crescimento e dividendos também. A gente vê aqui a BB Seguridade e também não foge muito dessa realidade, né? Vida indo muito bem, o rural que brilha demais, né? Na BB Seguridade, o habitacional que é menos relevante, mas também está indo bem, o prestamista está ok, né? Ficou um pouco abaixo de 2020, mas está aí ok, né? Está em linha aí com os meses anteriores, o residencial também não é tão relevante assim, mas também está indo bem, né? E na sequência a gente vê aqui o Previdência, as Previdências, está indo bem também, né? Deu um aumento aqui, inclusive, em relação a setembro, né? Deu uma upada aqui, né? Agora é só a gente esperar que também aumente nos próximos meses do ano, porque em 2020 ele deu essa turbinada aqui no fim do ano. Vamos ver se nos próximos episódios a Previdência está indo bem. A capitalização é a mesma coisa da caixa, né? Deu uma socelada para baixo, é normal, eu não espero, eu não fico assustado quando isso acontece, eventualmente acontecem quedas e altas assim inesperadas na capitalização, então repito, estou tranquilo em relação à capitalização, faz parte, né? Então nós acabamos de falar do operacional dessas empresas, agora vamos falar do resultado financeiro que vai acabar impactando bastante também no lucro, por consequência, os nossos dividendos, né? Então a gente vê aqui, o principal ponto do resultado financeiro seria a Selic, né? E aí, olha só, vem descendo, né? Desde 2016 lá, chegou a estar a 14, veio caindo, 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 chegou a 2 em 2020, né? E manteve 2 no começo de 2021, e aí começou a subir, 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 hoje está em 9,25, a gente vai ver o resultado desse 9,25 no próximo trimestre apenas, nós já vamos ver um resultado melhor, resultado financeiro, a tendência é cada vez melhorar mais, e aí vendo aqui as estimativas, o pessoal analisa que vai ficar em 11,50 em 2022 e 8,203, então realmente ele vai subir para patamares assim acima da média que o Brasil deve manter ao longo dos anos, mas também não vai ficar muito longe desses 8%, então talvez fique 8% aí numa mais estabilidade, né? Enfim, é maior do que estava aqueles 2% muito baixos, né? A gente vê aqui, olha só o que acontece com o resultado financeiro da Sulamérica, que mostra bem nítido, aqui eu estou pondo o trimestralizado, a gente vê uma decadência, né? Desde 2006, 2016 diminuindo a Selic, olha só, foi diminuindo, 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 até que chegou a 2020 em patamares muito baixos, né? Aí deu uma oscilada, olha só, aí começa a recuperação agora em 2021, né? A gente vai ver com certeza, que a não ser que a empresa faça alguma coisa diferente, né? Vamos ver aqui um quarto trimestre maior de resultado financeiro e provavelmente o primeiro trimestre de 2021 ainda, porque o aumento de agora acaba refletindo no depois, né? Então vamos ter resultados financeiros mais positivos para todas as seguradoras, o que vai fazer o que? Ajudar no lucro maior. É lógico que a Sulamérica tem outros problemas com sinistralidade, mesmo assim ela foi salva de um prejuízo exatamente pelo resultado financeiro. E aí o IGPM, que foi um dos grandes vilões da BB Seguridade, principalmente, na verdade o mercado exagera, né? Porque é um vilão, assim, pontual, porque o que ele causa de estrago num trimestre, no outro acaba meio que revertengo, né? Acaba meio que dando uma reversão. Então, é pior o caso da, por exemplo, da Engie. A IGPM eu achava mais severo contra a Engie do que contra a BB Seguridade. Mas enfim, o mercado punia as duas aí, né? Então deu algumas oportunidades. A gente vê o IGPM desde junho, tranquilíssimo, tá? IGPM tranquilíssimo, chegou a bater negativo, né? Então, tá até abaixo do IPCA nos últimos meses aqui. Então o IGPM parece ter dado fim, né? Aqueles sustos de mercado bater aí na BB Seguridade. Então pra quem quer comprar pode ser uma boa. E aí a gente vê aqui a pandemia, que aí é um problema sério pra qualquer seguradora, pode deixar, assim, por mais que seja bom comprar em preços descontados, se a pandemia vier forte, além de, é lógico, não tô nem falando da saúde, né? A gente morrendo é terrível. Mas assim, em termos de ações mesmo, causa o impacto no lucro da empresa e aí acaba impactando no nosso dividendo, né? Mas enfim, a pandemia não chegou ainda a nova variante muito forte no Brasil a princípio, né? Vamos ver aqui nos últimos duas semanas. A gente vê um pouquinho de alta aqui, né? Mas por enquanto não está tão forte. Não dá pra cravar, mas é o que parece. Não estou cravando nada, não sou... da área de saúde. A gente vê novos casos na Alemanha que tinha dado essa alta violenta aqui, né? E agora uma descida forte. Será que isso aqui é efeito já da nova pandemia não aguentando? A gente viu algo similar na... na Delta, né? Só que essa aqui, ela veio mais forte à alta e mais forte abaixo. E ela não causa tanto impacto assim nas mortes. A gente teve um aumento, mas nem tanto. E agora começa também a diminuir. Isso a gente vê num período aí maior, seis meses, por exemplo, teve essa alta diminuição. Mas vamos ver todo o período pra você ver. E embora a Alemanha esteja aí com altíssimos números, a morte não chegou a ser tão elevada assim. A gente vê aqui os casos na Itália. Olha só essa subida muito forte, né? Muito forte. E aí a gente vê os casos de morte. Não teve aquela alta toda. Lógico que provavelmente tem um delay entre mortes e casos, né? Mas eu não sou especialista, não posso cravar nada. Mas parece que aquela tese que os médicos dizem aí que causa menos mortes essa variante, pode ser que seja verdade. Eu prefiro esperar pra ver. A princípio, a estatística tá dizendo que sim. A estatística, não eu. E aí, vendo a cotação aqui da caixa de seguridade desde o IPO, ela teve aqui um IPO não tão bombado assim, mas que eu não entrei porque eu dei um preço um pouco abaixo. Depois ela caiu. E aí a recomendação da casa de análise, olha o que fez, disparou. Uma realizaçãozinha padrão que acontece no mercado de leve. Ela voltou a subir. E aí de repente veio aquelas quedas bem acentuadas por conta aí do medo da pandemia e tudo mais. Ela deu uma leve recuperada. Depois uma nova queda aqui infinita. Teve aqui um momento de taxação de dividendos mais aqui que afetou mais aqui, né? E este momento aqui foi mais ainda a parte da pandemia mesmo que pegou forte aqui o medo na caixa de seguridade. E aí novamente tivemos também receios aí com a nova variante. Enfim, entre esses momentos, ela ameaçou dar uma recuperada. E aí agora tá nesse zigue-zague preso aqui entre notícias e momentos pessimistas aí do mercado. Isso pode continuar acontecendo. Empresas, principalmente o setor financeiro, além da pandemia, a política pode fazer com que ela... Quando ela estiver subindo, vem um negócio político que faz ela cair. E talvez então ela fique fazendo isso. Talvez até caia mais, não sei. Mas qual é a minha atitude? Eu tô vendo esses fundos aqui e tô comprando. Então quando ela bate aqui, esses preços aqui, exatamente nesse preço que ela tá hoje aí na casa dos 8, 8 pouquinho, eu vou lá e compro um pouquinho, né? Agora nesse dezembro eu segurei mais, mas eu comprei mais aqui nesses momentos aqui, tá? De outubro. Agora tô voltando a comprar ela em dezembro, né? Então a caixa de seguridade tem sido aí uma das ações que eu tenho comprado com os dividendos que eu recebi em dezembro. E aí a BB Seguridade, né? Ela veio dessa queda extremamente exagerada, né? E GPM, pandemia, tudo pegando nela aí. E depois dessa alta aqui eu parei de comprar ela e olha só, coincidentemente essa alta começou com a queda da caixa de seguridade, né? Nesse meados de outubro aqui. Então foi exatamente a caixa de seguridade que eu comecei a comprar lá. Comprei bastante em outubro e agora a caixa de seguridade volta a dar novas oportunidades e desta vez a BB Seguridade também, né? A BB Seguridade caiu aqui. Então as duas aí estão em bons momentos de compra. Não estou recomendando. A BB Seguridade é 20,67. Ela também está meio que encaixotada aqui, ó. Vamos... Para quem não quer comprar de uma vez só talvez seja bom fazer exatamente essas compras que ela bate aqui nesses fundinhos aqui que teoricamente seria aqui na casa dos 20,40. 20,67 já está ótimo, né? Eu já estaria comprando se eu não tivesse tanta BB Seguridade. Eu estou um pouco mais focado aí na caixa de seguridade e é lógico, como eu já disse, comprando um pouco mais devagar em dezembro que eu quero deixar um pouquinho aí para janeiro talvez voltar a acelerar, né? Assim, eu acho que tem bastante oportunidade na Bolsa de Valores, mas a BB Seguridade e a caixa de seguridade são duas das melhores. E nós vamos comparar aqui os fundamentos das seguradoras e todas aí estão em ótimos momentos, né? Porto Seguro aí caindo pra caramba. Esse é o perigo da Porto Seguro. Ela está caindo um pouco, meio que faca caindo, né? Embora hoje tenha segurado, né? E nós temos a Sul América que parece estar aí também por esses patamares mais seguros de compra, né? Com a sinistralidade agora que deve começar a melhorar no próximo trimestre, né? Então, esse dividendo aqui baixíssimo deve melhorar, embora ela não seja uma exímia pela dor de dividendos, né? A gente vê aqui a BB Seguridade que está nesse case que eu acabei de comentar de bom preço novamente, a caixa de seguridade é a mesma coisa, né? Novos bons preços novamente. Aliás, ela nunca voltou a subir muito, né? Mas, enfim, está bom preço aqui na casa dos R$18,00. O dividendo dela está em R$3,00, mas ela não teve o ano inteiro para pagar, né? Enquanto a caixa de seguridade, a BB Seguridade está em R$4,82, deve aumentar esse yield com o fim do IGP me atrapalhando ela. O PL das duas aqui está em R$13,44 da caixa e deve crescer mais a caixa. O dividendo da BB Seguridade tem R$11,41, o da Solar America em R$26,00 por conta do lucro que foi prejudicado, mas deve recuperar. E o PL da Porto está em R$9,51, o que é uma bagatela para uma empresa muito boa como ela é, né? A gente vê o PVP aí é um pouco diferente, o funcionamento da caixa e da BB Seguridade, né? Mas a gente compara aqui da Solar America e da Porto estão aí meio que nivelados. Então, na verdade, as quatro seguradoras, né? Estão em um preço muito interessante. E o legal dessas seguradoras é que elas meio que se autocompletam aí, então não seria tão redundante ter três delas, talvez até quatro. Eu estou decidindo se vou ficar com três ou quatro. Estou decidindo se ficarei com a Solar America. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí qual a seguradora que você está gostando mais de comprar nesse momento. É a Porto Seguro? É a Solar America? É a Banco BB Seguridade ou é a Caixa de Seguridade?